Música Antes de começar o vídeo, eu queria deixar aqui uma informação para vocês pessoal Os produtos da escola modelo design estarão disponíveis lá na loja da comics Próximo ao metrô Consolação, tá bom? E caso você queira fazer essa solicitação via internet Você pode acessar o site da modelo design No final da página vai ter a seção MD Stop Senta a dedo no like pessoal e bora pro vídeo E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Thiago Bastos E seja muito bem-vindo ao nosso programa Dica de Arte Pessoal, hoje eu trago pra vocês um game das antigas chamado The Last Blade 2 E o personagem é o Setsuna Não é um game tão conhecido assim pelo público popular como o Mario, entre outros Mas é um game muito bacana e eu recomendo, tá bom? Opiniões sobre o seu desenho, sobre o seu trabalho O que dizer sobre essa situação? Como é o seu comportamento ao receber uma crítica? Como é o seu comportamento ao receber um elogio? Você destoa tanto pra um lado quanto pro outro? É o que a gente vai conversar agora Obviamente, gente, dentro dessa questão Tem que se buscar um equilíbrio, tá? Porque existem várias pegadinhas Durante esse processo de dar opinião De você receber, entender a opinião, tá? Eu acho que a gente tem que sempre procurar avaliar da melhor forma possível Pra conseguir ter bons resultados Porque realmente ouvir, entender é o melhor caminho pra você evoluir Vamos pegar uma pessoa simples, direta, seca O que costuma acontecer é interpretar essa pessoa como uma grande falta de educação Lógico, eu sei, depende do contexto Mas você, ao receber essa crítica ou esse elogio, né? Como é que você se comporta? Principalmente na crítica Tem gente que não aceita E às vezes esquece de entender a informação E presta atenção só no tom de voz da pessoa Como eu disse, isso depende muito de contexto também E dentro dessa situação fica mais complicado Porque a gente leva o sentimental muito a sério, né? Aquela coisa muito pessoal, é o desenho Ou o trabalho, né? Que você se esforçou Qual que é a sua cabeça? Tá disposto a corrigir? Não tá disposto? Tem aquele outro lado Que às vezes tem pessoas que não gostaram do trabalho E elas estão elogiando Ou elas vão falar Ah, é legal Porque muitas vezes tem medo da reação da pessoa Muitas vezes ela não quer criar atrito mesmo E como é que você percebe isso, né? Como é que é o seu comportamento Pra conseguir extrair uma verdade Uma opinião de alguém que você acha importante Então, uma das situações que eu vejo muito É sempre criar desculpas quando você errou algo Errou, errou Você errou, manda a próxima Entende? Então, você tem que procurar Sempre ser sincero com você E ser sincero com as pessoas à sua volta Com todo mundo, na verdade Existem algumas situações De que você tá buscando um objetivo Ter uma ideia Que às vezes calha de uma pessoa Não entender aquela referência Não entender aquele formato Nem sempre é porque uma pessoa discordou de você Que não vale pra ninguém Isso desvaloriza muito a sua ideia Seguir essa linha de raciocínio Então não faça isso Apresente pra um número de pessoas De tipos diferentes A internet tá aí pra ajudar muito sobre isso Pra você conseguir entender Muitos mais sobre o seu perfil Falando um pouquinho mais sobre o desenho Podem ver que eu já passei o Ecoline Eu trabalhei tons diferentes Mais da mesma cor Deu essa impressão de antigo Também fazendo o trabalho com o Nankin por cima Eu acho que dá um bom efeito Eu gosto muito de usar a chura Tem uma cena do próprio jogo Que tem essa ilustração É muito legal É muito bacana aí Conseguir aplicar esse formato Eu achei que a pintura ficou bem leve Bem legal Tô gostando bastante mesmo Eu queria agradecer a Ulisses Bastos Por ter participado da exposição Aqui na Escola Modelo Design E se você quer saber como participar Basta pegar o link aqui na descrição Tá certo? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Caso você queira ver mais um vídeo Tá aí o vídeo sugerido Tá bom? Tem o link do site Se você quiser visitar Que ela vai participar E ativar Bacana Então é só procurar pela gente Tá bom? Valeu Muito obrigado Até mais